Em uma eleição a qual concorriam três candidatos, votaram 1.500 eleitores. O candidato A obteve 376 votos. O candidato B, 645 votos. E o candidato C obteve 299 votos. E aí ele pergunta, a porcentagem de votos brancos ou nulos foi de quanto? Então ele não deu a quantidade de votos brancos ou nulos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver todos os votos válidos. Vamos ver quanto que sobrou com relação ao total de eleitores. E aí esse valor a gente vai calcular quanto que representa em porcentagem do total também, que é 1.500. Então eu vou ter que somar aqui o 376 com 645 com o 299. Então eu tenho que fazer essa soma desses três, pra eu saber quanto foi o total aí de votos válidos. Tá? Então vai dar 11 com 9,20. 9,13, 15, 22. 6, 9, 11, 12, 13. 1.320. Então 1.320 é o total aí de votos válidos, né? Que foram nos candidatos A, B e C. Então consequentemente os votos brancos ou nulos é o restante. Ou seja, dos 1.500 eu tenho que tirar 1.320. E aí eu vou ter a quantidade de votos em brancos, né? Ou nulos. E aqui vai dar 180. Certo? Tranquilinho aí de saber. Então 180 votos brancos ou nulos. Agora, pra eu saber a porcentagem, a gente pode encontrar aí por uma regrinha de 3, né? Então eu vou pegar o total dos meus votos, que é 1.500. Isso representa os 100% dos votos, né? Os 100% aí dos eleitores dos votos. Então os 180, que é o que representa aí os brancos ou nulos, vai representar x%. Como a gente aí não sabe, a gente chama de x. Resolve aí uma regrinha de 3 e a gente consegue encontrar o valor de x aí tranquilinho, tá? 18 também não é um número difícil, né? De saber com relação a 1.500, até daria pra fazer de cabeça. Pra quem é mais safo aí, de regra de 3, né? De porcentagem, consegue encontrar. Mas vamos lá, ó. Multiplicando aqui cruzado, eu vou ficar com 1.500x igual a 180 vezes 100. Então 180 com mais dois zerinhos. Então x é igual a 18.000, né? Dividido aí por 1.500. Então a gente pode cancelar, ó. Um zero embaixo, um zero em cima. Um zero embaixo, um zero em cima. Então tem que pegar os 180 e dividir por 15. Quanto é que vai dar? Vai dar 1. Sobra 3, né? Então 30 vai dar 2. 12. Então x é igual a 12%. Então a quantidade aí de votos brancos ou nulos 12% dos votos uma porcentagem até muito grande letra A de animal.